É um ser humano, eu tentando me conhecer, eu tentando conhecer o outro, onde a gente está, o que a gente está, eu acho que a maior forma disso é a cultura, e dentro disso é pintura, arquitetura, teatro, cinema, dança, eu acho que eu não me engano, eu acho que eu não me engano, eu acho que eu não me engano.